Rodrigo, bem-vindo a Ronaldo TV. Obrigado por nos atender, é uma honra para a gente. E aí, primeira Copa do Mundo. Qual está sendo a experiência, a sensação para você? Eu vivi isso também quando eu tinha 17 anos e foi tudo uma loucura. Queria saber de você. Primeiro, é um prazer estar falando aqui com você. E, cara, está sendo tudo sensacional. Uma experiência muito boa para mim, ter aprendido todos os dias, tudo que a gente faz, seja indo para o treinamento, no hotel, dando uma entrevista, tudo tem sido muito diferente. Estou muito feliz, graças a Deus, no campo também as coisas têm saído bem. Então está sendo fantástico para mim. E você aprende rápido, né? Já no Real Madrid, muito rápido. Seleção aqui está tendo oportunidade, está entrando, está entrando bem. Quando é que você acha que você consegue essa vaga de titular? Bom, estou pronto, né? Quando o professor quiser, estou aí. Se for no próximo jogo, se for depois, estou à disposição, estou treinando bem, estou fazendo as coisas bem, me preparando, porque é uma Copa do Mundo. Então, a qualquer momento, a oportunidade vai chegar. E é isso, eu tenho que estar preparado. Na minha vida sempre foi assim. As coisas aconteceram muito rápido, como você falou do Real Madrid. Eu tenho 18 anos, então você não tem tempo para ser preparado. Você já tem que chegar lá preparado. E é isso, estou sempre pronto aí para o que vier. É isso, moleque. Se o Vinícius acerta aqui um passezinho para você ali, ia te deixar na cara. Eu acho que ele perdeu a passada, né? É, o zagueiro meio que fingiu que ia parar. Ele foi dar mais um tapa na frente. E aí nessa aí ele acabou conduzindo mal e o zagueiro pegou. Lá de cima, eu estava achando que o campo estava rápido demais, talvez por terem molhado demais ou a grama estava rala. O que você percebeu lá de dentro? É, estava um pouco diferente. No primeiro jogo estava tapete, estava muito bom. Favoreceu o nosso jogo também. Hoje já estava rápido assim. A gente sempre perdia tempo para controlar a bola. Tinha que dar um toque a mais assim. E isso prejudicou um pouco em alguns lances. Mas são as adversidades que tem no futebol. A gente tem que estar pronto para isso também. Até mesmo nesse lance do Vinícius, eu achei que ali a bola escapou um pouquinho do controle dele, né? Ele tinha até a intenção de jogar com a tua posição aberta ou ele ir sozinho no gol. Eu acho que ele pensou em fazer isso e quando viu a bola escapou dele, né? É, às vezes se está no campo como foi no primeiro jogo, teria saído bem. Mas eu vi também ele me olhando o tempo inteiro. Só estava esperando o momento certo para tocar e nesse momento assim que ele controlou errado e aí o zagueiro pegou. E o trio do Real Madrid no momento do gol, hein? Verdade. Que reencontro. Bom demais. Como eu falei nas entrevistas passadas, sempre converso muito com o Cazão ali dentro de campo, né? Então ele sempre combina de ou deixar a bola passar para mim, ou dar de letra. E nessa eu falei para ele, deixa. E aí ele deixou e logo ele ficou sozinho de novo. Então normalmente é uma bola que o zagueiro vai nele e eu fico só quando ele deixa a bola passar. Só que vieram em mim e ele ficou sozinho de novo, eu devolvi. Claro, ele chutou muito bem, acertou um chute incrível e, bom, nos deu a vitória. Você fala inglês ou suíço? Deu para entender alguma coisa do que os suíços estavam falando ali dentro? A molecada correndo rápido de um lado para o outro? Deu para entender não, mas com certeza eles não estavam gostando. Eu não falo suíço não. Cara, bom, parabéns pela vitória. Normalmente já classificado, você deve ter uma chance de titular no próximo jogo. E espera, né, aproveitar essa chance de ouro. Infelizmente com a ausência do Neymar, não sabemos até quando. Acha que pode ser um momento para você se firmar como titular? Pode ser, sim. Como eu falei antes, eu estou preparado. Estou alívio. Se eu tiver a oportunidade de sair de titular já no próximo jogo, estou preparado mentalmente também para jogar, para fazer as coisas bem. Infelizmente tem a ausência do Neymar, que é uma coisa que a gente não queria, mas tocou isso para a gente agora. Então a gente tem que estar preparado como foi hoje. Já teve outras vezes também que a gente jogou sem ele. E é isso. Na Copa do Mundo não dá tempo de ter desculpa, não dá tempo de ficar lamentando. Torcer para ele, para o Danilo voltar o mais rápido possível. Mas enquanto eles não voltam, dá o nosso melhor aí e ganhar todos os jogos. É isso. Vai com tudo, arrebenta. Muito boa sorte. O Brasil inteiro está torcendo por vocês. Obrigado. Valeu. Valeu. Vou pegar um pouquinho aqui.